Agora veja que outra boa notícia a gente traz aqui no programa. Nesta quinta-feira, aconteceu o maior casamento simultâneo já realizado no Brasil. O evento chamado de a celebração dos casamentos foi realizado nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, nos 26 estados e no Distrito Federal e em mais de 68 países. Veja. Dizem que o casamento está fora de moda, mas para quem ainda acredita no amor, ele está mais que na moda. Está nos sonhos, nos projetos e agora na realização. É uma grande emoção, né? Porque eu estou realizando um sonho, um sonho desde criança, que eu sempre quis casar. E eu estou muito realizada. E você? Eu, como sacerdote, agradeço primeiramente a Deus, entendeu? Ter minha futura esposa, entendeu? E realizando o nosso sonho, que é causar diante de Deus um altar. Está esperando alguns meses, aí surgiu essa oportunidade da Igreja, da gente casar no casamento coletivo. E muito ansiosa mesmo, nervosa contra a noiva e muito feliz. A gente planejou, né? Bastante. Aí surgiu a oportunidade que ia surgir o casamento coletivo aqui na nossa cidade. E a gente agarrou essa oportunidade para oficializar. Está sendo muito bom estar aqui. Para dar oportunidade aos casais que sempre sonharam em subir ao altar, a Igreja Universal do Reino de Deus realiza um dos maiores casamentos comunitários do mundo. Com cerimônia simultânea nos 26 estados do Brasil e Distrito Federal e ainda em mais de 60 países. São aproximadamente 1.400 casais. Na Bíblia, a maior aliança que o homem pode fazer depois de Deus é o casamento. O Eterno abençoa e promete bênçãos aos que escolhe o caminho do matrimônio. O casamento, ele vem a ser tão importante que o próprio Deus compara a aliança com ele com a aliança com o casamento. Bíblicamente falando, assim que Deus criou o homem e viu que o homem estava só, ele percebeu o quão importante seria ter alguém. Por isso mesmo Deus disse, farliei uma auxiliadora, ou seja, alguém que vai estar ao lado e que vai ser idônea em todos os momentos. Deus, ele compara o casamento com a vida com ele. É impossível uma pessoa dizer que ter fé em Deus e não acreditar no casamento como instituição de família. Em Sergipe foram realizados 51 casamentos, desses 31 na catedral recém-inaugurada, os outros 20 em cidades do interior, todos ao mesmo tempo. A celebração dos casamentos, ela é feita em todas as igrejas universais no Brasil e no mundo, inclusive. E ela é um evento aberto para todos aqueles que querem receber a bênção de Deus. Muitas pessoas que estão casando hoje, elas conviviam juntas, elas tinham uma união estável e resolveram aderir, não apenas a fé, mas também a crença em Deus, que Deus pode fazer mais. Então, por isso que elas vêm hoje buscar a bênção. E ela é aberta para todos, seja você católico, espírita, evangélico, não importa o seu crédulo religioso, a cerimônia é aberta a todos. Antes de casar, os noivos passam pela terapia do amor, um treinamento para a vida a dois. A gente ouve falar tanto, né, que o amor machuca, que o amor adoece, e por isso as pessoas estão desacreditadas do amor. Mas, na verdade, não é o amor, é a ausência dele, é o contrário dele, né? É a solidão, é a separação, a traição, enfim, as brigas. Isso não é amor. Então, isso que a gente procura, primeiramente, ensinar para as pessoas em nossas palestras, fazer com que elas entendam o que é o amor de verdade. E a gente fala muito sobre o amor inteligente, né? Que hoje as pessoas costumam muito tomar atitudes com o coração. Muitas pessoas falam assim, segue seu coração. Mas, geralmente, quem está seguindo o coração, a verdade é que não está dando certo. A gente pode até falar que, como diz aí popularmente, né? Então, estão quebrando a cara. Porque você tem que agir com a cabeça. Ou, se você age com a cabeça, você toma atitudes em cima de um amor inteligente, você consegue ser feliz. Parabéns a todos os casais que realizaram aí, né? Essa cerimônia linda também, com essa participação. Que Deus abençoe, que Deus dê a vocês filhos, netos, uma família próspera, e também muita saúde e felicidade.